Música Ela vem daquele jeito, querendo conflita Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar, vai sentar, vai rebolar Tu vai sentar, vai rebolar, vai sentar, vai rebolar Tu vai sentar, vai rebolar, vai sentar, vai rebolar Tu vai sentar, vai rebolar, vai sentar, vai rebolar Ela vem daquele jeito, querendo conflita Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar, vai sentar, vai rebolar E aí DJF de PL, do Fleticeiro Coloquei tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Ela vem daquele jeito, querendo confita Ela tá tipo pica pau e quer plantar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar 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 Ela vem daquele jeito, querendo confita Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo A casinha da árvore que vai acontecer A casinha da árvore que vai acontecer Um vai sem tapa, ébola Um vai sem tapa, ébola Um vai sem tapa, ébola